Lembra que você prometeu pra sua esposa, pra sua filha, que você ia comprar um carro na concessionária Volkswagen pra presenteá-la? E aí o tempo tá passando e você nada de comprar, por quê? Não gostou do preço? Então aproveite aqui na Bonubi Motor, essa semana você compra assim o seu carro zero quilômetro Volkswagen aqui. A gente começa falando do Gol Special, né Rodrigues? Eu tenho que procurar o Gol Special a partir de R$ 13.890, 10% de entrada, vamos fazer em 3 vezes iguais. Você vai pagar 36 parcelas apenas de R$ 528. Aí ó, não tem mais desculpa gente, tá aí, você que procura Golfe, você que procura Bora, o que é que vocês estão oferecendo aqui essa semana? Golfe automático e Bora, facilidade pra você hein, 50% de entrada, o saldo em 12 vezes, sem juros. E outra coisa Cris, eu tenho um estoque virtual, aquele cliente que procura um determinado carro, um determinado acordo e não encontra, vem na Morumbi que eu consigo a cor que ele precisa, o modelo que ele precisa, porque eu tenho um estoque virtual pra atender. Olha só gente, além disso, seminovos aqui, essa semana você vem e fala, olha eu vim no shopping que você vai ganhar transferência e vai ganhar a terceira parcela do IPVA. Eles vão pagar pra você, você fechando o negócio num seminovo. E olha a variedade que você encontra aqui, o bom atendimento, formas de pagamento especial pra que você possa sim levar o seu carro. Zero quilômetro ou seminovo e aceitamos o seu lado como parte de pagamento. Horário de vocês, Rodrigues? Das 8h às 20h da segunda sexta, de sábado das 8h às 18h, domingo novo horário, das 10h às 18h, nós estamos aqui na Professor Francisco Morato, número 2585, Instituto Autishop de Tantã. O nosso telefone é 37217611, a concessionária onde você encontra diversidade, variedade, preço e qualidade. Moro me botou, porra! Porra!